A hipótese que tu estás a colocar é um método para que eu possa perceber o que é que vai ser trending topic, seja no Twitter, seja onde for, para eu construir notícias à volta disso. Mas então ficamos um bocadinho à mercê de quem tiver o furo jornalístico. E também se perde aquela necessidade de ter jornalistas que vão à procura de coisas, seja para fazer reportagem de fundo, ou seja, para ser watchdog nas questões mais políticas. Isso é perigoso, porque se não for balançado a parte automática de decisão editorial com aquela parte de jornalismo de investigação, então também estamos a perder aquilo que é muito importante no jornalismo, que é, seria um bocado, eu não quero chamar-lhes os polícias da sociedade, mas pelo menos os observadores e críticos da sociedade, em que há coisas que não são trending topic, mas que são muito importantes de investigar. Estou tentando lembrar-me de um exemplo, mas assim de repente não me ocorre. Mas podemos ir pelo facto de que há temas que não interessam a toda a gente, mas são importantes para um núcleo de pessoas que sofre com aquele problema.